A verdade nua e crua do marketing digital em 2021, honestamente, eu acho que essa verdade vai se manter pelos próximos anos também. Neste vídeo, eu guardo uma sugestão de como que você pode navegar como consumidor e como produtor neste mercado de 2024 pra frente. Porque, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente vive num paradoxo, né? A gente nunca teve tanto conhecimento gratuito ao alcance dos nossos dedos, assim, é muito fácil. Aqui no YouTube mesmo, existe um oceano de conteúdo, de informação, que te ajuda a atingir os objetivos que você quer atingir. E isso é uma bênção como é uma maldição. Por que é uma bênção? Porque se você está determinado a conquistar algo, a conquistar o seu espaço, a viver do digital, está tudo à sua disposição. Basta você procurar as fontes certas, estudar e aplicar o que tem de conteúdo gratuito por aí. Existe um banquete de oportunidades. Agora, a maldição. Qual é a maldição? O excesso de vozes pode transformar a sua jornada até o topo num verdadeiro labirinto mental, onde você fica preso nos seus próprios pensamentos e não consegue avançar de jeito nenhum. Porque, pensa comigo, veja se esse não é o cenário no qual nós estamos inseridos. Fulano jura que o melhor caminho pra atingir o topo é através do caminho da direita. Agora, Beltrano aposta a própria vida que, na verdade, o melhor caminho é pela esquerda. Um aponta que é pelo oeste, o outro pelo leste, um pelo norte, o outro pelo sul. Isso vira uma bela salada mista, onde você tem uma série de conselhos conflitantes, muitas vezes, pairando na sua cabeça. Então, todos parecem ter argumentos sólidos. Todos têm um discurso ali muito amarradinho. Tudo faz sentido que esses caras falam. Então, o que acaba acontecendo? Você fica paralisado. Você fica encruzilhado e você não sabe qual caminho seguir. E a verdade é que essa avalanche de informações é especialmente cruel, especialmente danosa com iniciantes e intermediários. Se você não tem um filtro apurado, dificilmente você consegue se livrar desse oceano de bons conselhos e navegar ali diretamente pro seu objetivo. Eu trago esse vídeo porque eu acho que ele é importante de dois modos. Como eu disse no início, tanto pra quem consome conteúdo, ou seja, todos nós, como pra quem produz conteúdo, produz infoprodutos, produz mentorias, consultorias, presta serviços e quer prosperar aqui na internet. Quer avançar aqui na internet. Então, esse vídeo, e pra eu te explicar isso, eu vou precisar aqui de um pouco da sua atenção, mas vale a pena. Nós precisamos entender os níveis de sofisticação do mercado. Essa questão, os níveis de sofisticação do mercado, ele foi abordado pelo Eugene Watts, num famoso livro de copywriting lá do meados do século passado. É muito precisa a descrição que ele faz dos estágios de sofisticação do mercado. E na minha visão, com a pós-pandemia, a minha visão com o efeito da pandemia fez com que a gente avançasse mais rápido nos níveis de sofisticação. Isso não sou eu, apenas eu quem diz, né? Outros, vamos dizer assim, criadores de conteúdo que falam de marketing digital concordam comigo e dizem a mesma coisa. Eu não estou falando nada essencialmente novo. O que eu vou buscar te trazer de novo aqui é um insight preciso, pontual, que vai te fazer navegar melhor como consumidor e como produtor de conteúdo, certo? Mas o ponto é o seguinte. Tudo indica que a pandemia fez com que a gente avançasse nessa linha de sofisticação do mercado mais rápido, não é? E a gente vê aqui nesse gráfico, existem várias formas de ilustrar o que significa a sofisticação do mercado. Aqui está uma das mais simples, uma das que eu gostei. E ele mostra sobre o ceticismo do público, o ceticismo dos prospects, como ele chama aqui, ou dos leads, sei lá, do seu público em geral. O ceticismo do público em determinado mercado sobre o que está sendo anunciado, o que está sendo comunicado ali em questão. Então, primeiro, a gente tem aqui o nascimento do mercado, né? Onde qualquer, vamos dizer assim, declaração, ela é passível de crença, né? Ela é crível, vamos dizer assim. Já no segundo nível, as promessas, as declarações, as afirmações, elas começam a ficar maior. Então, mais competição entra no mercado, porque o mercado se mostrou interessante, lucrativo. O que acontece? Os concorrentes, eles começam a fazer declarações, uma melhores do que a outra, né? Mais exageradas, vamos dizer assim. Um diz que consegue resolver tal coisa em tanto tempo, o outro vem e fala que consegue resolver a mesma coisa mais rápido. Então, assim, o mercado vai ficando sofisticado, porque o ceticismo do público, ao receber inúmeras dessas promessas repetidamente, vai aumentando. O público vai ficando mais cético e ele passa a não acreditar em qualquer coisa. Então, no nível 3, o que acontece? Os criadores de conteúdo, os produtores, os vendedores, começam a introduzir um mecanismo que oferece uma razão lógica pela qual o público pode acreditar na promessa. E aqui a gente traz o conceito, então, de mecanismo único. É aqui que entra a questão do mecanismo único. E a gente tem boas referências aqui, como o Todd Brown, é um cara que sempre, há muito tempo, ele fala sobre o mecanismo único. E ele define aqui, dessa forma, aqui está um artigo do blog dele, ele fala sobre, aqui, mecanismo é muito simples, mecanismo é a coisa que faz o seu produto ou serviço entregar o que ele promete. Basicamente, é o que ele está dizendo aqui. Então, é o artifício, a fórmula, o método, os passos, o sistema, que o seu produto ou serviço está apoiado para entregar a promessa dele. Então, se eu falo para você que o meu produto é capaz de te fazer emagrecer, sei lá, 10 quilos em uma semana, eu vou usar de um mecanismo, passo a passo, um método para entregar isso, não só para você, como para todo o mercado que está ouvindo a minha mensagem, certo? Então, também tem aqui o Stefan George, que fala sobre a criação de mecanismo único, ele tem um curso dele lá e tal. É bem interessante aqui o conceito, ele, por exemplo, desmembra aqui o mecanismo único. Ele não foi o primeiro, ele não foi o único a desmembrar mecanismo único dessa forma, mas eu gosto de referenciar ele porque foi o primeiro que eu vi falando sobre isso, não é? Então, ele divide aqui o mecanismo único em mecanismo do problema e mecanismo da solução. Isso é muito interessante, tanto na hora de você comunicar os diferenciais do seu produto ou serviço, porque no fim das contas é isso que o mecanismo único faz aqui, certo? Como também é interessante para você se organizar, você como copywriter, você como comunicador. E ele também tem aqui no artigo do blog dele, depois você pode jogar no Google aí, pesquisar se você quiser. É bem interessante também o que ele fala, mas, em essência, é a mesma definição do Todd Brown, certo? Então, aqui no nível 3 de sofisticação, os concorrentes do mercado começam a ver a necessidade de inserir um mecanismo para se diferenciar dos outros concorrentes. E isso vai escalando de uma maneira que a gente vem para o nível 4. E no nível 4, o que você faz como produtor? Você cria um mecanismo melhor, ou um mecanismo mais atualizado em relação aos outros mecanismos, sejam seus ou dos seus concorrentes. Então, no fim das contas, vira uma guerra de mecanismos, uma guerra de métodos. Como eu disse na introdução desse vídeo, fulano diz que o caminho é pelo leste, cicrano diz que o caminho é pelo oeste, beltrano diz que o caminho é pelo norte, ou seja, cada um tem o seu mecanismo. Então, para dizer, certamente, pelo menos no mercado de marketing digital, ou seja, de soluções de marketing, de estratégias, é o mercado no qual eu estou inserido, eu acredito que nós estamos aqui no nível 4 ou já no nível 5, provavelmente nível 5, em alguns nichos específicos do mercado. Porque chega um momento onde vai se empilhando um monte de mecanismo único, que a única coisa que resta aqui para o público é um nível máximo de ceticismo, onde nada importa, certo? Nenhuma dessas declarações importa mais, porque a galera não acredita em mais nada dessa merda. Eles não acreditam mais em nenhum mecanismo. E é ou não é o que está acontecendo hoje em dia em alguns nichos do mercado do marketing digital, ou do submercado do marketing digital, vai depender da referência que você usa, trata de um jeito. Mas o ponto é, aqui nesse gráfico, nessa ilustração, ele diz que aqui se torna necessário a introdução de estratégias de marketing mais avançadas para você navegar nesse mercado sofisticado. E é isso que está acontecendo desde o fim da pandemia e desde 2012. A gente tem aqui um outro gráfico, que eu não vou passar por todos os pontos, que ele diz basicamente as mesmas coisas, mas em respeito aqui ao quinto estágio, ele traz um negócio interessante. Ele diz que a ênfase aqui muda da promessa para a promessa do mecanismo, que você, como comunicador, como produtor, está comunicando para o mercado. Você sai disso e vai mais para uma questão de identificação com o público. Ou seja, público passa a ser, ou recomenda-se assim, lá o Eugene Schwartz fala isso, recomenda-se que o público se torne centro da questão, onde você consegue criar mensagens que ressoem melhor e passe a gerar identificação com o público, certo? Então, o que eu vejo hoje em dia é que muitos estão, navegam, estão num mercado super sofisticado nível 5, mas ainda usam estratégias ou táticas aqui de nível 3 ou nível 4, que é a questão do método do mecanismo. E por que eu te expliquei tudo isso? Por que eu fiz questão de falar tudo isso daqui para te explicar sobre a verdade nu e crua do Marketing Digital 1024 e além? Porque, bem, aqui já mostra o seguinte, nós estamos recebendo esses inúmeros estímulos de método, de conceitos, o tempo todo, porque o mercado está sofisticado. Então, nós, como consumidores, o pior que a gente pode fazer é ouvir um monte de gente ao mesmo tempo. Se você quer um negócio muito simples, que não vai te custar nada, não vai te custar absolutamente nada, e vai trazer muito resultado para a sua vida, é parar de seguir 90%, 80% dos criadores de conteúdo sobre Marketing Digital que você acompanha. Escolha um, se for o caso. Dois, três no máximo, preferencialmente de nichos diferentes, especialidades diferentes. Quanto mais chega um ponto que, se você sai do estágio inicial e você começa a ler, estudar muito, 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 vira uma maluquice a sua cabeça. Você não consegue organizar cada coisa na sua caixinha, você não consegue priorizar as coisas, você não consegue dar contexto para tudo que está sendo declarado para você, e naturalmente você vai ficar maluco com essa porra. Poucas pessoas iniciantes e intermediárias conseguem navegar bem nessa situação de hoje, e eu posso dizer isso com tranquilidade, porque é o que eu vejo acontecendo na minha mentoria, onde eu atendo as pessoas individualmente, não é em grupo, é individual. Então, eu tenho o caso concreto na minha frente, e eu vejo as pessoas sofrendo com isso. Eu, de algum modo, sofri com isso, mas, felizmente, eu consegui perceber, e eu tenho já as formas de me distanciar dessa parada. Mas, aqui estão os cinco estágios, certo? Então, como consumidor, como consumidor, você tem que tomar cuidado com essa salada mista, certo? E eu fui reparar isso daí, já, como eu ia dizendo, antes até da pandemia, antes até, quando eu estava começando a criar conteúdo de uma forma mais profissional, querendo monetizar com a minha marca pessoal. E, lá naquela época, eu entendi que eu precisava dessa identificação, gerar essa identificação na minha audiência, na audiência na qual eu queria atrair, para conseguir me destacar perante outros concorrentes. Porque eu estou no... Entrei, comecei a criar conteúdo no nicho do marketing digital, ou melhor, no mercado marketing digital, no nicho de marketing de conteúdo. E marketing de conteúdo, dá para se dizer, que é o nicho que está na vanguarda do branding. Ou seja, os players que estão no nicho do marketing de conteúdo, eles, para sobreviver, precisam ser muito bons, certo? Porque se o cara está se dispondo a falar sobre marketing de conteúdo, ou seja, criando conteúdo sobre marketing de conteúdo, você tem que fazer isso de uma forma muito boa. Como que eu ia gerar essa identificação? Como que eu ia me destacar? Porque tem aquela máxima, que o diferente é melhor do que o melhor. É preferível ser diferente do que melhor, em termos de sofisticação de mercado, em termos de persuasão, de mecanismo único, e toda essa história que a gente está conversando. É preferível ser diferente. Então, isso já se mostrou necessário para mim, lá quando eu comecei antes da pandemia. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz foi criar muito conteúdo. Eu criei muito conteúdo, assim que eu comecei... Assim que eu comecei a levar a sério a minha marca pessoal no Instagram. Então, se você rolar o meu feed, você vai ver lá atrás, a frequência de conteúdo era muito mais alta do que é hoje, porque eu precisava me estabelecer no mercado. Então, a solução que eu encontrei como produtor... Eu falei a solução? Você como criador. Consuma poucos produtores. Simples assim. Siga poucas pessoas. Dê bola para poucas pessoas. Agora, como produtor de conteúdo, qual é a saída? Produzir conteúdo todos os dias. Publique conteúdo todos os dias. Por que eu digo isso? Porque esse é o conselho, em primeiro lugar, que eu experimentei na pele com a minha marca pessoal. Até antes da minha marca pessoal, mas eu nem vou entrar nessa história, porque aí, senão, o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu, com a minha marca pessoal... Aqui a gente já está falando... Que ano que é isso aqui? 2020. Muito bem. Nessa época, eu produzia numa frequência muito alta. Alguns posts eu arquivei, certamente. Mas era vídeo, era carrossel. Eu fazia live aqui com convidados. Bicho, eu estava, assim, muito forte em termos de produção. Uma frequência muito alta. E o resultado disso foi que eu comecei, mais ou menos, em março de 2020. E eu publicava em alta frequência, sem parar. Eu tinha um curso, inclusive, de marketing de conteúdo, com base na minha experiência prévia. Eu tinha passado 10 anos produzindo conteúdo de bastidor, sem colocar o meu nome. Achei que, porra, eu tenho uma coisa ou outra para ensinar para a galera. E foi aí que eu comecei essa história toda de monetizar com a minha marca pessoal. Eu comecei a produzir conteúdo em março. E foram ali praticamente 5 meses ininterruptos de produção de conteúdo. Eu fiz 3... 3 ou 4 lançamentos para chegar... 3 ou 4 lançamentos desse meu curso de produção de conteúdo para chegar em um único dia. Eu abri as inscrições e antes de dar 24 horas, foi em 12 horas, alguma coisa assim, eu bati 6 dígitos em um dia. Foi um marco fantástico para mim. Foi incrível. E eu digo com muita convicção que o principal elemento disso tudo foi ter produzido consistentemente durante todos os dias, todos os meses que se passaram até o lançamento. Era meme, era vídeo, era carrossel, era live. Eu estava produzindo de uma maneira frenética. Por quê? Porque eu precisava aumentar o meu alcance, eu precisava me destacar, eu precisava criar musculatura e eu precisava vender. Então, o que eu posso te dizer em relação a isso? Tenho essa minha experiência, que foi o que aconteceu comigo, eu estou te contando o que aconteceu comigo. Tem a minha leitura de mercado em relação a todas essas táticas e aqui vem um ponto fundamental para valer a pena que o seu vídeo assiste seu tempo comigo. De todas as táticas, de todos os métodos, de todas as coisas que estão disponíveis na internet, como eu disse, Beltrano fala para ir para um caminho, Cicrano fala para outro, etc, etc, etc. Tudo isso funciona, meu amigo, minha amiga. Tudo isso funciona. Todas as táticas funcionam. Umas vão funcionar mais para você, outras menos. Mas aqui eu afirmo com convicção. Se tem uma tática que é unânime, é a produção de conteúdo constante. Não é a produção de conteúdo simplesmente, é a produção de conteúdo constante por um longo período de tempo. Isso é inegável. É inegável que você vai ficar no mesmo patamar. É impossível que você fique no mesmo patamar, melhor dizendo. Você vai crescendo, mesmo que seja aos poucos, você vai crescendo. E tem mais. Se tem uma estratégia de crescimento de negócios aqui na internet que funciona melhor, que faz todas as outras estratégias funcionarem melhor, essa estratégia é marketing de conteúdo. Se você cria conteúdo todos os dias, você faz lançamentos melhores. Se você cria conteúdo todo dia, o seu perpétuo é melhor. Se você cria conteúdo todo dia, a sua mentoria vai vender muito mais. Se você cria conteúdo todo dia, você vai ter muito mais agendamento de sessão estratégica, consultoria gratuita, dá o nome que você quiser para esse negócio. Se você cria conteúdo todo dia, você consegue desempenhar muito melhor um marketing de resposta direta para público frio, inclusive. Por quê? Porque criando conteúdo todo dia, você tem audiência e tendo audiência, você manda sinais para o algoritmo que é utilizado para encontrar o público frio ideal para comprar suas ofertas. Então, assim, tudo funciona. E mesmo as pessoas que dizem para você que não precisa criar conteúdo, olhe para o que elas fazem. Ou então, olhe para o que elas fizeram. Porque muitos passaram criando conteúdo consistentemente por um longo período de tempo para chegar num ponto e mudar de ideia, querer introduzir um novo mecanismo ou atualizar um mecanismo e dizer que, ah, não, veja bem, criar conteúdo bobeira. Mas o cara passou os últimos cinco anos criando igual um filho da... Entendeu? Preste atenção nisso. Criar conteúdo, publicar conteúdo todos os dias é a estratégia que vai fazer com que todas as outras funcionem melhor e é a estratégia que você pode ficar muito confortável, muito confiante de que você não está fazendo a coisa errada. Especialmente quando se trata de marca pessoal e isso marcou a minha vida uma vez que eu enxerguei isso daqui, que é o meu nome, Will Binder, ele vai existir enquanto eu estiver vivo. E se eu fizer um bom trabalho, se eu conseguir honrar os talentos que me foram dados, talvez o meu nome dure até um pouquinho mais, né? Quem sabe? Depois da minha morte, né? Então, já parou para pensar nisso? Então, assim, se você tem uma marca pessoal, por difícil que seja para você criar conteúdo, cara, é um ativo que vai estar com você para o resto da vida. Mesmo que você não queira mais empreender na internet, que você não queira mais criar curso, você quer, sei lá, de repente, você não é mais CLT, mas você decide daqui uns 10 anos que você quer voltar para o CLT por qualquer motivo que seja, vai ser muito mais fácil você conseguir emprego. Criar conteúdo na internet, inclusive, especialmente para quem trabalha CLT em alguns tipos de profissão e tal, é o melhor seguro desemprego que existe. Você não fica desempregado se você cria conteúdo. Então, isso tudo para dizer, de todo esse mar de confusão que é o marketing digital hoje em dia, do lado do produtor de conteúdo, você publica conteúdo todos os dias. Não tem como isso dar errado. Não tem como. A única forma disso dar errado é você desistir no meio do caminho, porque, de fato, é duro. É duro até pouco tempo, porque recentemente, há mais ou menos um ano, meu amigo Mauro Favorito me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma ideia de inteligência artificial para facilitar a vida dos produtores de conteúdo. Ele me mostrou a ideia. Eu achei fantástico o que ele tinha em mãos. Eu dei os meus palpites ali para melhorar um pouco mais aquela solução, focando numa dor mais tangível. E assim, nós dois juntos fundamos o Post Sucesso. O Post Sucesso é uma inteligência artificial que facilita a vida do produtor de conteúdo. Facilita em que sentido? Nós damos para você a ideia, nós damos para você o texto que você vai colocar no carrossel, e nós damos para você as imagens prontas com os textos. E com fotos, o esquema todo que você quiser, com as suas cores, com o seu tom de voz, com a sua marca, tudo isso pronto em questão de poucos minutos. Você consegue produzir um carrossel em menos de cinco minutos. Um bom carrossel. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque, primeiro, eu acredito de verdade, eu tenho uma convicção muito grande, e eu estou aqui desde 2020 falando aqui sobre criação de conteúdo e tudo mais, marketing de conteúdo, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Eu acredito que o marketing de conteúdo, que a criação de conteúdo constante é o caminho à prova de balas para você crescer no longo prazo, na internet, independente das outras estratégias e coisas que você vai vender. Então, acreditando nisso, eu falei, cara, eu entendo que muitas pessoas não conseguem perseverar nisso, porque nem todos têm facilidade para criar conteúdo. Então, a partir dessa verdade, dessa crença que eu tenho, e talvez você passe a acreditar em mim, ou talvez você já acreditava também, a partir dessa crença, eu entendi que eu precisava ajudar as pessoas a conseguir fazer isso. E aí, com o Mauro, com as novidades de inteligência artificial, nós conseguimos criar essa solução que hoje tem mais de 5 mil carrosséis publicados através da ferramenta que a gente construiu. Então, certamente, nós estamos no caminho de atingir a nossa missão. Então, na verdade, no Icrua do Mercado, eu quero que você saia daqui com isso em mente. Publique conteúdo todos os dias. E quando você também se concentra a publicar conteúdo todos os dias, você passa a ser muito mais criterioso no conteúdo que você consome, porque você vai ter menos tempo, uma vez que você precisa produzir com uma frequência maior e também você vai começar a ter um olhar um pouco mais afiado de quem está fazendo um bom trabalho e quem não está. Muito bem, esse foi um vídeo reflexivo aqui, trazendo a verdade no Icrua. Mostrei para você os estágios lá de sofricação do mercado e apontei para soluções bem pontuais de como você pode atuar como produtor e como consumidor de conteúdo. E também falei do post sucesso que, por sinal, está com uma condição especial, a depender da data que você está vendo esse vídeo, está com uma condição especial para você se tornar usuário. Então, se você quiser saber mais sobre o post sucesso, quiser saber mais sobre essa condição especial, te convido a tocar no link aqui da descrição e nós nos vemos no próximo vídeo que vem ao ar em breve.